e é vamos lá polêmicas gás polêmicas o novo sistema no epic 7 é lançado awakening potente na update aonde personagens vão poder despertar de novo como se fosse um segundo despertar e eles vão ganhar status a mais por causa disso eu vou botar aqui para fazer uma tradução rápida porque para mim ficar além de inglês traduzindo vocês vai demorar demais tá ligado vai ficar umas partes vai ficar tipo meio bosta mas é isso gostaríamos de explicar a lógica por trás de introdução do sistema de potencial de despertar oferecer algumas informações gerais atualmente há uma infinidade de de sete heróis épicos há uma infinidade de heróis dos sete épicos e ainda mais heróis estão programados para se juntar as batalhas temos apoiado diligentemente os os seus queridos heróis para melhorar a sua eficiência através de ajustes regulares de equilíbrio e da adição de equipamento exclusivo no entanto ainda existem certos heróis que apesar de seu potencial não recebe não receberam os ajustes necessários deixando muitos jogadores animados ó triste muitos jogadores tristes um dos principais fatores que contribuiu para esse desequilíbrio decorre da alocação de estatísticas dependentes de constelação dos dependentes da constelação do herói o que isso quer dizer aqui muitas vezes o signo do herói determina os status que vai ganhar nos despertar e nisso eles não conseguem mexer com muita liberdade em heróis em heróis mais antigos em vários casos essas alocações estatísticas básicas impedem que certos heróis realizem todo o seu potencial em seus papéis além disso há restrições em relação ao ajuste das estatísticas base para heróis que já foram lançados que eu acabei de falar os ajustes que podemos fazer nesses atributos são limitados para heróis que já possuem equipamentos exclusivos ou heróis cinco estrelas do luar já que esses últimos não não podem receber equipamentos exclusivos a implementação de mudanças radicais no sistema de constelação também podem impactar inadvertidamente heróis que não devem não deveriam estar dentro do escopo de nossos esforços de equilíbrio dentro dos boofs e nervos levando com a complicações e tomando desafiador sistema ou revisar o sistema resumindo que ela falou mano nós não sabe bufar mesmo não tá ligado é foda foi assim foi o que eles falou aqui ó nós não sabe o finder fa mesmo não é foda então estamos colocando um sistema novo aí que vai que dá certo resumindo aqui os últimos dois parágrafos viu a introdução do sistema potencial de despertar visa expandir o crescimento de um herói e abordar efetivamente essas limitações pretendemos complementar cada herói com estatísticas adicionais adaptadas a seu estado atual melhorando assim sua utilidade proporcionando-lhes uma segunda chance de crescimento aí ó vai ter esse sisteminha aqui a gente vai farmar essa essa moeda além dessa moeda a gente vai gastar catalisador mas parece que é pouco né pelo menos os primeiros né e é literalmente um segundo awakening onde você vai redespertando as estrelas tá vendo que a primeira estrelinha ficou metade azul você vai redespertando as estrelas o boneco vai ganhando status adicionais por isso o sistema de potencial despertar esse sistema novo capacita os heróis atingir estatísticas extras desbloqueando suas forças e memórias latentes o potencial de um um sistema novo é sua capacidade de aumentar as estatísticas básicas de um herói esses status vão ser somados as estatísticas bases do boneco como o awakening também é somado o processo fundamental guarda alguma semelhança com despertar convencional no entanto de desvia-se do despertar existente ou tá tá rebuscado essas palavras aqui né velho ao contrário do método despertar existente onde as estatísticas aumentadas e a taxa de incrementação são predeterminadas com base na constelação o ao o segundo despertar adapta um incremento a cada herói então quer dizer que esse esse status do segundo despertar ele não vão ser dependentes do signo do personagem mas sim da função que a sg quer que esse personagem desempenho dentro do jogo isso é interessante isso é muito bom eu acho isso é muito bom as pedras de liberação são então utilizadas para reforçar esses aspectos que podem não que podem não ser adequadamente cobertos pelo aprimoramento de estatísticas de estatísticas bases oferecido pelas nossa ficou meio confuso daqui mas você vai usar as pedras que aquele recurso em que a gente olhou para fazer esse segundo despertar cada herói receberá os atributos necessários efeitos e estatísticas suplementar ou suplementares para torná-los mais formidáveis em seus papéis para desbloquear essa transformação aqui e essas pedras que a gente vai usar você precisará de uma nova forma de moeda conhecida como luz erúdica a luz erúdica pode ser obtida limpando com sucesso altar espiritual no nível de dificuldade do inferno épico isso permite que você desperte o potencial de heróis aproximadamente a cada quatro semanas então a gente vai demorar um mês para você fazer um despertar completo de um personagem novo com a introdução da atualização desse conteúdo novo nosso objetivo é fornecer um aumento substancial nas estatísticas e efeitos de potencial para cada personagem esse aprimoramento permitirá que eles se destaquem em seus seus papéis e aumentem significativamente está suas suas estatísticas já foi falado aspiramos a criar condições onde uma gama diversificada de heróis possa prosperar aprofundando assim a complexidade estratégica do jogo ok ok em seguida vamos agora elaborar o método de crescimento como anteriormente a o efeito flor potencial é um efeito adicional aplicado aos heróis ao despertar do nível 3 no nível 3 vai ter um 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 incremento em alguma habilidade do do boneco ao que parece dali parquiseira é a potência desses efeitos está ligada ao nível de impressão de memória dos ao nível do imprinte esses efeitos aprimorados englobam melhorias nas habilidades existentes à introdução de novos recursos e aumento de estatísticas adicionais e se esse esses ajustes visam definir ainda mais os pontos fortes de um herói e mitigar seus pontos fracos e aqueles não exemplo primeiro do crawl de água do crawl aquático a gente vai ter a gente tem aqui ó o despertar que já existe no boneco como como comparação esse aqui é o despertar que já existe no jogo hoje esse aqui é o segundo despertar que igual primeiro despertar você vai ganhar um status por despertar a estrela mais status base para o personagem só que com acréscimo de defesa que com acréscimo de defesa e aí para cada estrela você vai ter um você vai ter um acréscimo de status aqui vão ser 60 120 180 260 340 420 a mais de vida base mais 60 80 90 de def base a mais no crawl da água por exemplo mas esses status aqui pelo que eles pelo que eles explicaram no texto que pode ser interessante principalmente esses status de cima que nem ó 2 de speed 6 de resistência o potencial de efeito aqui que vai ser no final do turno o crawl vai ganhar escoltar por um turno agora depois você fazer o segundo despertar dele mas 4 de speed 12 de resistência e 6 de 6 de vida 100% de vida esses status aqui diferente do primeiro despertar do despertar normal do jogo eles não estão vinculados ao 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 signo do personagem então cada personagem pode ter status mais relevantes para sua a própria função dentro do jogo isso achei da hora eu acho que a gente só achei bem interessante então esses status aqui a gente vai pegar só de despertar o personagem só de fazer aquele sistema que vai demorar quatro semanas a gente farmá lá o altar espiritual ganhar aquelas moedinha aí você gasta a moedinha mais utilizador e e redesperta as estrelas personagem de novo e tem o segundo o segundo status a mais que a gente vai ganhar aqui esse que começa a entrar na parte problemática que além desses status de segundo despertar ou ao personagem também vai ganhar um efeito que eles estão chamando de potencial de flor que é um efeito um status a mais de acordo com os imprins que você tem no seu primeiro personagem esse aqui é zero imprins se você chegar na terceira estrela ao final do turno concede escoltar por um turno isso aqui é zero imprins no efeito b o crawl no início da batalha vai começar com escoltar se você tiver um crawl b e os demais aqui são efeitos menores como 10% de resiste 6 por cento de vida 10 por cento de resiste de novo e no sss aumento de 10 por cento da barreira quando o crawl usa o uso cavalo usa a s3 então esse sistema aqui do dos status a mais dos imprins é um sistema que potencializa o peito em dentro do jogo sim potencializa só que eu acho que eles foi eles foram com a palavra com medidos eu diria eles foram tipo com medidos nesses efeitos o melhor efeito já é no primeiro imprins que é o efeito B do crawl já iniciar a a partida com escoltar e os outros efeitos são efeitos menores que é um acréscimo de status tem 10 por cento de resistência depois 6 por cento de vida por mais 10 por cento de resiste e um pouquinho de shield a mais quando você der a a s3 no sss o crawl tem sido um herói querido beleza o crawl tem sido um herói da hora vai ganhar as paradas não vou ler isso daqui não porque eu já falei já li tudo que ele que ele vai ganhar à medida que a importância da impressão de memória cresce é é é considerando que você tem que usar que que é slates os leites deve ser ardósia né ou heróis valiosos para melhorar o nível de impressão desenvolvemos um novo sistema chamado memory shards para aliviar a carga sobre os herdeiros sobre os jogadores permitindo um processo mais suave de imprintar os personagens então tipo vai ter um novo sistema dentro do jogo que vai facilitar a gente imprintar personagens dentro do game principalmente esses personagens que receberem esse segundo esse segundo despertar além da herdada ardosa da arena que já existe da hora interessante esse memory shard ele é um novo item que pode melhorar o nível o nível de imprinte dos dos personagens sem você gastar a ardosa que já existe ou dupes de personagens cada herói tem o seu próprio fragmento de tem o seu próprio fragmento de memória e pode aumentar o nível de impressão o nível de imprinte do herói coletando uma certa quantidade os fragmentos de memória podem ser adquiridos no jogo através de eventos e outros métodos após a atualização do nove do onze fornecemos informação mano eu achei tipo interessante porque eles eles vão incrementar uma maneira dentro do jogo de você conseguir mais imprinte sem depender só de ardosa e dupes de personagens a gente não sabe exatamente o quão o quão fácil ou difícil vai ser isso o quanto quantos imprinte a gente vai conseguir farmar isso daqui mas no mínimo eles implementaram uma nova funcionalidade que possibilita a gente imprintar os personagens de maneira mais fácil da hora interessante interessante você pode adquirir consistente ou consistentemente fragmentos de memória de heróis de pacto através de vários métodos incluindo recompensas semanais de reputação loja de pontos de conquista então loja da arena e a a gente vai poder tipo comprar também com transmite stone com as pedrinhas a manhã mano é interessante interessante você pode adquirir uma quantidade de fragmentos de memória igual a marca de memória de um herói do convênio uma vez a cada quatro semanas e você pode adquirir uma quantidade de fragmentos de memória igual a marca de memória de um herói eu não entendi muito bem isso não mas beleza né a gente vê isso depois aprendemos por fornecer aos jogadores oportunidades de obter fragmentos de memória para heróis principais apresentados em histórias paralelas que despertarão seu potencial através de histórias secundárias especiais e vários métodos ou então além de de dar para farmar por recompensa semana semanal na loja da arena e no e por transmite stone também 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 vai ter algumas sites que a gente vai poder farmar esses esses fragmentos para comprar poder comprar os imprints e isso facilitará o o desafio dos heróis de de imprintar os personagens por um tempo limitado além disso estamos preparando um evento um web evento que permitirá que você obtenha um número substancial de fragmentos de memória de imprints para heróis elegíveis para o recurso awakening após atualização do 11 do 9 semana que vem hype durante esse evento você pode coletar fragmentos de memória para imprints para imprints para imprintar um herói até quatro vezes entre os heróis que receberam um potencial despertar hype 4 imprinte a gente vai poder escolher na semana que vem quando o evento entrar junto a isso o evento oferecerá recompensas abundantes incluindo luz erudita o que que é essa porra de ser luz erudita velho e outros e outros ingredientes mano provavelmente a gente vai a gente vai poder escolher entre crau alência ravi e ml charles que ele falou que vão ser em relativo a esses quatro iniciais a gente sabe os efeitos do crau porque eles eles revelaram qual vai ser o do crau agora a gente não sabe qual vai ser os efeitos da alência ravi e charles ml ainda né a é a runa épica zika lá né bota fé bota fé bota fé bota fé com a crescente influência dos imprints pretendemos observar cuidadosamente a situação após a utilização do awakening e permanecer e permanecer respectivamente ou respectivos ao seu feedback além disso trabalharemos diligentemente para melhorar o equilíbrio do awakening e dos sistemas monetários o método de distribuição desse memória de charles atualmente em desenvolvimento está sujeito a modificações tipo como sempre a desperte a política despertar a política direção de atualização de potencial gostaríamos de discutir as direções futuras de ajustes em relação a esse segundo awakening planejamos implementar regularmente o esse segundo awakening para heróis existentes e personagens recém adicionados no jogo convenante ilimitados terão o recurso awakening terão esse recurso segundo despertar após o lançamento nosso objetivo é garantir que todos os heróis possam se beneficiar desse potencial desse segundo despertar para os heróis existentes pretendemos introduzir o segundo despertar para quatro heróis a cada 16 semanas então vai ser quatro heróis a cada quatro meses quatro heróis que já existem a cada quatro meses quanto aos quatro e cinco heróis recém lançados durante essas 16 semanas sejam eles novos ou limitados eles terão seu potencial despertado após o lançamento então bonecos novos já vão provavelmente provavelmente não pelo que eu tô falando aqui no texto já vão vir com com esse sistema só que lembrando a gente só consegue fazer um segundo despertar por mês então a gente não vai conseguir fazer todos os despertar para todos os bonecos que sair ao mesmo tempo que a gente faz todos despertar para todos os bonecos já existem então a gente vai vai ser embutida em uma escolha choices guys choices a gente ter a gente ter a prova a gente vai ter que escolher quais personagens se adaptam melhor ao nosso game play ou se você só seguir o meta pega que todo mundo tá usando e foda-se além disso estamos explorando maneiras de sincronizar o cronograma de ajustes regulamentos de saldo de com o cronograma de realização de 2 segundos despertar atualmente o cronograma de ajuste de equilíbrio do epic 7 segue um padrão regular principalmente durante a pré-temporada tá e no meio da temporada isso é projetado para minimizar qualquer confusão resultante de mudanças no meta para a para mano vocês bufa lento porque vocês fala nada não se mantivermos o cronograma atual enquanto adicionamos o segundo despertar isso pode levar a flutuações frequentes no equilíbrio entre os heróis sim a gente quer exatamente isso mesmo tem tem que ter isso mesmo isso pode colocar pressão excessiva não tem pressão excessiva não meu bom quer jogar acompanha o meta aí meu irmão muda os bonecos aí sobre o crescimento do heróis e causar estresse devido a meta mudanças mais frequentes ó meu deus o meu bonequinho recebeu buff ou nerf estou muito estressado agora a vai tomar no cu caralho tem que ir mano tem que ter essa porra aqui de duas duas semanas tá tirando e assim estamos considerando uma rotação de ajustes regulares de equilíbrio e o segundo mano os cara vão os cara vão os cara vão os cara vão vai ter balance pet mais mais demorado ainda isso aqui é uma merda e isso aqui é uma merda tá ligado se eles vão demorar mais ainda para fazer os balance isso aqui é ruim bem ruim o nosso principal objetivo é fornecer um ambiente de batalha estável após a atualização do segundo despertar monitoraremos de perto meta estabelecemos nosso curso de ação de de acordo o ajuste o ajuste de 23 do 11 quinta-feira o ajuste de saldo regular que porra esse ajuste de saldo regular é o é o é o é o balance pet ajuste de saldo regular você seguirá conforme planejado e o próximo potencial de e o próximo segundo despertar para heróis existentes será introduzido no próximo no próximo ano ok quatro meses ok é isso isso tem isso tem as suas problemáticas tá ligado que isso isso tem as suas problemáticas mas eu gosto eu gosto mano de alguns aspectos disso daqui é é que ele rolê é o balance pet mesmo o balance pet vai ser só dia 23 agora mano não era não era para ser hoje o balance pet vai ser só dia 23 mano mano eu acho eu acho que tipo os imprints você você ter um status a mais agregado aos imprints com certeza potencializa o aspecto peito em só que se todos os personagens daqui para frente seguirem a lógica do crawl aonde o efeito mais forte é logo no primeiro imprimente e todos os outros efeitos foi mais efeitos de detalhe de acréscimo de status eu não acho que é tão agressivo assim ainda mais porque a gente vai ter novas mecânicas como é coisas que vão tá coisas que vão tá relacionadas a recompensas mensais é é loja da arena loja de transmit stone e um evento novo que vai facilitar a gente pegar esses imprints novos tá ligado então porque tipo a maior parte dos status que os personagens ganham então no despertar nas estrelas do segundo despertar e esses status não não dependem de imprinte bom então basicamente é isso é vamos ver eu tô curioso para ver qual que vai ser o bônus da rave eu tô curioso para ver qual vai ser o bônus da rave o banho que eu tô mais hypado os que vão ser crao rave a alência e ml charles que vão ser o ml charles talvez eles colocaram nessa lista só para falar só para deixar claro que ml vão poder sim tipo receber eu queria muito mais que o charles que o charles tipo da mata pudesse pudesse ter recebido isso que eu queria mas é é isso guys tamo junto é nóis